E aí galera, seja bem-vindo ao canal Descaçador dos lugares perdidos Galera, cemitério quarta parada, já tem um bom tempo que eu não venho aqui Resolvi vir aqui, vamos gravar um pouco, vamos fazer um tour aqui por esse cemitério Ver como que está, se melhorou alguma coisa Esse cemitério foi fundado dia 6 de janeiro de 1893 Já estou bem próximo aqui a entrada E bora para o vídeo aí Aqui eu estou bem próximo a sepultura Que foi um comediante muito famoso aí, vou estar mostrando para vocês Olha aí galera, família Viana, Marcos Antônio Martins Olha aí, o nascimento dele foi dia 3 de 7 de 1948 E ele faleceu dia 30 de 3 de 2019 O marquinho né E aqui galera, bem aqui tem uma entrada Tem uma ruazinha assim, tem uma entrada bem aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí 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 Um ossário Tem um rapaz Ali na frente No mínimo Deve ter vindo limpar a sepultura Ele está com um balde na mão Logo aqui Logo aqui na frente Também tem o Tem um portão Mas eles estão tudo fechado Creio eu que só tem uma entrada Entrada e saída né Que é o principal É E aqui está bem diferente Galera Aqui é o cruzeiro Já cheguei a gravar Esse local Está bem organizadinho O lugar está bem limpo Ali antigamente tinha um monte de lixo Então o lugar está Está bem organizado Bem limpinho Olha Aqui é cimentado novo Está vendo Tem um rapaz Lá no fundo Também está trabalhando Na sepultura Tem um rapaz Está vendo Nota que Tudo cimentado novo Estão Estão arrumando O cemitério Olha aí O local está bem diferente Sepultura Sepultura aqui não tem data Está vendo Mas tem duas fotos Tem duas fotos Tem uma foto Esse Aqui é garments E E esse vídeo creio eu que vai ficar um pouco grande pelo tour que eu vou fazer aqui então vai ficar um pouco grande mas como eu falo para assistir meus vídeos tem que ter paciência está vendo galera algumas sepulturas que estão bem destruídas eles se cercaram vamos ver uma data aqui nascimento dia 5 de 1 de 1882 e faleceu dia 26 de 10 de 1943 se eu não me engano aqui falecimento 1957 e aqui 1975 aqui tem um barulho porque do outro lado já é a rua aqui já é fechado e a única saída é voltando mesmo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é aqui, olha aí, ela está ali na frente. Essa sepultura aqui, galera, ela é muito visitada, o pessoal vem agradecer, vem também fazer pedido. Olha aí, olha aí, olha aí. Agradecemos a Santa Felizbina por graça alcançada. Olha aí, olha aí, está vendo? Felizbina, né? Aqui tem algum santinho. Aqui tem pessoas também enterradas aqui, olha. Nascimento dia 7, ou dia 10 do 7 de 1955 e faleceu dia 4 do 2 de 2005. Aqui tinha uma plaquinha. Mas está bem conservada, né? Sempre, bom, o dia que eu vim aqui, acho que eu vim duas vezes só, sempre a sepultura dela estava assim, bem conservadinha. E aqui tudo não tem saída, está vendo? A única entrada mesmo, a única entrada mesmo, entrada e saída. É aqui, olha. Olha aí, galera. Nascimento dia 2 do 3 de 1903 e faleceu dia 3 do 3 de 1963, olha. Tem falecimento em 1972, no baixo já não dá para ver direito. Hoje aqui está bem deserto, né? Eu vi só, foi duas pessoas só, né? Mas foi pessoas que trabalham aqui, né? Mas está bem limpo, né? Nota que o local está bem limpo. Nascimento dia 13 do 9 de 1927 e faleceu dia 4, não sei se é do 1 aqui, de 1987. Aqui tem falecimento, ó, 1983, 1961, ó. Nascimento 1893. Olha que bonita esta também, ó. Nascimento dia 17 do 3 de 1922 e faleceu dia 22 do 5 de 1998. Bem bonita também, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu mal cheguei aqui, o cachorro veio para me morder, aí eu parei o vídeo, acabei parando o vídeo e eu não gravei essa capela aí. Vamos ver se hoje eu consigo mostrar para vocês. Tchau, tchau. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha quanta sepultura bonita. Aqui já é o final, tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nascimento dia 24 do sete de 1923 e faleceu dia 12 do sete de 1997. Olha que bonito, galera, essa daqui, ó. Não tem data. Olha essa aqui. Olha essa aqui, que judiação, né? Ali também não tem saída, ó. Tem uma saidinha ali, vamos ver se eu consigo passar por ali. Aqui, galera, nascimento dia 10 do 12 de 1917 e faleceu dia 7 do 5 de 1935. Aqui tem alguns dizeres, mas muito bonita, né? E aí tem a sua ideia, só coloca as faenzação. Tem uma saída, assim, ó. Olha aí. E aí? Olha, olha aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Amém. Amém. Ali tinha um rapaz, aqui também tem um carro aqui, deve ter pessoas trabalhando aqui. Aqui galera, o nascimento dia 2 do 9 de 1864 e faleceu dia 6 do 4 de 1938. Aqui é um rapaz, ó. Nascimento dia 11 do 2 de 1978 e faleceu dia 1 do 6 de 2005. Bonita foto, né? Aqui é um columbário, ó. Todo reformadinho, ó, como tá bonito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi mais pra vir, né, fazer um tour nesse cemitério, cemitério 4ª Parada, aqui do estado de São Paulo, né, aqui da Zona Leste. Espero que vocês tenham gostado, se você é novo no canal, não se esqueça de inscrever, de compartilhar, pra tá dando uma força pra mim, né, e eu trazer mais conteúdo pra vocês aí de cemitério, né, e as minhas viagens também, né, trazendo as minhas viagens aí logo mais aí. Tô pensando em viajar de novo, né, pra quem me acompanhou aí minha viagem no Nordeste, vamos ver se eu consigo viajar de novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Olha aí galera, já tinha fechado o vídeo, mas aí resolvi subir aqui pra parte de cima e vim fazer uma visitinha, né, onde tá sepultado Domingos Montanher, né, ele tá nessa rua se eu não me engano, também já faz tempo que eu não venho aqui. Vamos ver como tá o túmulo dele, né, foi um dos túmulos que subiu meu canal, né, na época. Vamos ver, deve ser aqui pra baixo aí, ó. O barulho aqui deve ser bem forte por causa da rua, né, a rua aqui é bem próxima. E olha aí, a sepultura dele é esta aí, ó. Antigamente tinha uma foto dele pro lado de dentro. Olha aí, aqui tá sepultado Domingos Montanher, filho, né, o nascimento dele foi dia 26 de fevereiro de 1962. E ele faleceu dia 15 de setembro de 2016. em 54 anos, antes tinha uma foto dele ali, ó. É, né, essa é a sepultura dele. O falecimento dele foi um afogamento, né, no Rio São Francisco, lá em Sergipe. Um intervalo, né, da novela do Velho Chico. E é isso aí, galera. Quis mostrar pra vocês, né, e agora eu vou, vou tá encerrando o vídeo mesmo. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.